Bom, hoje eu quero contar a história de como foi que eu passei no vestibular com apenas uma nota de um dólar, isso mesmo, por causa de uma nota de um dólar foi que eu passei no vestibular. Então, hoje nesse vídeo é para mostrar que pequenas coisas que a gente faz na nossa vida muda completamente como a gente vai levar o nosso futuro. Então, foi nesse caso por causa de um dólar na carteira que eu usava para dar sorte, porque na época o doutor Lair Ribeiro dizia que um dólar era uma nota poderosa que dava sorte e eu, não é que eu acreditava 100% nisso, mas eu carregava essa nota de um dólar e ela realmente me trouxe muita sorte. E eu não sabia muito bem o que fazer da vida, porque eu sempre estudei em escola muito ruim, muito ruim, então eu não tinha uma boa formação e também meus pais não são formados, não fizeram faculdade e eu não tinha nenhuma referência perto de mim. O máximo que eu tinha era um tio, que eu via uma vez por ano, que tinha feito engenharia e ele sempre quando me via me falava, depois da escola você precisa estudar 4 horas por dia, eu achava aquilo demais. Então, eu sempre fui um estudante assim, eu ia para aula, mas nunca estudava em casa. mesmo assim, eu achava que eu tinha capacidade de passar no vestibular, por algum motivo, eu não sei, alguma coisa dentro de mim dizia que eu tinha capacidade. E aí eu fui pedir para o meu pai o dinheiro para inscrição para o vestibular, só que era o último dia, era o último dia, não tinha mais outra chance, ou eu fazia naquele dia ou eu ia perder essa oportunidade. Então eu fui e pedi para ele o dinheiro, eu lembro até, eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei para ele, a gente morava nos fundos da casa dos meus avó, da minha avó, a gente morava nos fundos da casa da minha avó, porque nós não tínhamos muito dinheiro na época. E aí eu falei para ele, pai eu preciso de R$ 90,00 para fazer o vestibular. E ele não queria me dar o dinheiro, porque ele achava que eu não tinha capacidade de passar. ele disse, não, você tem que fazer cursinho por mais um ano pelo menos, porque senão você vai gastar dinheiro à toa. Aí eu, desesperado, ajoelhei na frente do meu pai, chorei e falei, por favor, me dá esse dinheiro, eu prometo que eu vou passar no vestibular, eu vou passar, eu tenho certeza. Essa convicção veio de dentro de mim. Então eu implorei para que ele me desse dinheiro e aí depois de muito implorar, chorar, com muito choro mesmo, joelho no chão, aí ele me deu os R$ 90,00. R$ 90,00 contado, não tinha mais nada, era só os R$ 90,00. Por aí a gente já vê o poder da insistência, né? Se não fosse eu insistir, eu tinha 16 anos e eu insisti para que ele desse o dinheiro. Chorei e o dinheiro veio. E aí o que eu fiz? Eu só tinha o dinheiro da inscrição, exatamente esse dinheiro. Não tinha dinheiro para o ônibus, não tinha dinheiro para mais nada. Então eu corri, fui correndo até o centro da cidade porque a inscrição na época era feita no banco, não tinha internet ainda. Então eu tinha que correr até o banco, era o Banco Itaú, no centro da cidade. Eu corri do meu bairro até o centro a pé para poder fazer essa inscrição. Chegando lá, eu não tinha a menor ideia de qual curso eu ia fazer inscrição. Eu não sabia, não tinha a menor ideia de qual curso eu ia escolher. Então mesmo não tendo certeza, mesmo não sabendo, não tendo a menor ideia do curso que eu iria escolher, eu fui até o banco, preenchi os papéis e chegando na hora de fazer a inscrição, de definir a inscrição, eu vi que precisava de fotos, de fotos 3x4. Eu acho que precisava de pelo menos duas ou três fotos 3x4 para poder efetivar a inscrição. E eu não tinha o dinheiro para fazer, eu não tinha o dinheiro para tirar essas fotos e nem sabia onde fazer elas de forma rápida. E aí eu me lembrei que nessa época, no centro da cidade, tinha uns fotógrafos que tiravam fotos naquelas câmeras fotográficas igual do Seu Madruga, que era só uma caixinha de madeira e o cara revelava ali na hora, em 5 minutos estavam prontas as fotos. E não tinha muito tempo, porque o banco fechava às 4 da tarde e já estava próximo do banco fechar, já era no período da tarde. Então eu corri até um desses, a gente chamava de lambi-lambi, desses fotógrafos que tiram foto nessas caixinhas de madeira. E a foto é preto e branco ainda. Então, como eu não tinha a menor ideia de qual curso fazer, na hora eu sabia que eu gostava de futebol. E também eu tinha uma noção do que seria administração de empresa, trabalhar em escritório. Então, dessas duas opções, eu pensei, melhor o esporte. Então eu escolhi educação física como curso, quase que fazendo o UNIDUNIT para escolher. Nem sempre as decisões da nossa vida são tão planejadas assim. Às vezes, muitas das coisas que fazem mais sentido a nossa vida, vem na base do improviso. Então, por isso que tem que deixar também um pouco a vida decidir para onde ela vai te levar. E nem sempre planejar é a melhor solução. Às vezes, se pensar muito, a oportunidade passa. A vida não é sobre planejamento, é sobre ação. Então lembra, eu só tinha o dinheiro contado para a inscrição. E aí eu tive que tirar essa foto. Então eu fui lá no Lambi Lambi. Fui lá no Carinha, no Seu Madruga, lá com a caixinha na praça. Lembrei da nota de um dólar que eu tinha na carteira. A nota de um dólar da sorte. Aí eu falei para o Carinha do Lambi Lambi, falei assim, o dólar na época estava valendo aproximadamente R$4,50, se eu não me engano. Aí eu cheguei para o cara do Lambi Lambi e falei assim, olha, eu preciso tirar algumas fotos para poder fazer a inscrição do vestibular. O banco está fechando, eu preciso disso rápido. Por favor, você poderia aceitar esse R$1 aqui em troca das fotos? Aí o cara do Lambi Lambi falou para mim assim, ele era muito simples. Ele falou, mas onde eu vou trocar essa nota? Eu falei assim, cara, na casa de câmbio, em qualquer lugar, mas ela vale R$4,50, é mais do que você cobraria pelas fotos. Porque na época era um valor baixo, que era R$3, talvez seria R$3, até menos, pelas fotos. Aí eu falei, eu só preciso de R$3, por favor, faz essas fotos para mim, eu te dou esse R$1, você pode trocar depois na casa de câmbio e aí você vai me ajudar muito. Aí ele pensou um pouco, ficou ali um tempo, eu insisti bastante para ele poder tirar as fotos e aí no fim ele aceitou. Então foi esse R$1 que fez toda a diferença. Porque eu não tinha mais nada na carteira, só o dinheiro contado da inscrição. E aí ele conseguiu tirar as fotos, as fotos preta e branca. Fez a revelação ali na hora, no balde de água, eles têm um baldinho lá, eles tinham, né? Não sei como é que é, se ainda existe esse Lambi Lambi. Ele tinha um baldinho lá, fez a revelação das fotos. Aí eu corri lá no banco novamente, fiz a inscrição para o curso de Educação Física. Na Universidade Estadual de Londrina, uma das melhores universidades do Brasil. Uma vez, o próprio Shakespeare falou, as nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos ganhar por medo de tentar. Então essa história minha aí, ilustra muito dessa frase do famoso escritor. No fim das contas, eu, um cara que sempre estudou em escola pública, acabou passando no primeiro vestibular, aos 16 anos, em nono lugar. Numa época em que a concorrência era 4 candidatos por vaga. Então, por que não tentar? Às vezes, algo espontâneo pode te levar a caminhos que são muito maiores do que você imaginou anteriormente. Bom, e onde me levou a Educação Física? Depois, especialização em Saúde da Família com Bolsa Integral durante dois anos. Mestrado em Saúde Coletiva com Dedicação Exclusiva e Bolsa Integral. E aí, depois, trabalhei como concursado na Prefeitura de Cambé por um ano, uma cidade vizinha da cidade de Londrina. E depois, em Londrina por mais três anos, com o maior salário do Brasil para a área. Então, valeu muito a pena. Por causa desse um dólar, tudo isso aconteceu. Então, não esqueça. Primeiro, carrega um dólar na carteira para te dar sorte. E outra, aproveita as oportunidades que aparecem. Quem não chora, não mama. Bom, para encerrar esse vídeo, eu quero fazer um agradecimento ao Federal Reserve, ou quem imprimiu o dinheiro, quem imprimiu a nota de um dólar lá nos Estados Unidos. Quero agradecer ao governo dos Estados Unidos. Quero agradecer ao Dr. Laí Ribeiro, que ensinou essa mãe aí de colocar um dólar na carteira. E agradecer a Rede Globo, que transmitiu a SBT, a entrevista com o Dr. Laí Ribeiro, na época que ele escrevia livro de autoajuda. Então, tudo isso aí colaborou para que eu estivesse aqui hoje falando com vocês sobre essa história. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Obrigado.